Eu vou colocar em este card! DORO! Da hora, já quase a hora em que os vídeos normalmente São upados Hoje com um novo deck, não um novo deck Mas um deck que aí no Pós-lista Continua a manter aí o Alistar Assim vivo, o Alistar que sofreu Aí ban-list E é um deck que eu nunca, acho que nunca Utilizei, que é Alistar Com as maguinhas Já muita gente falou Do Do quão bom as maguinhas são Já várias vezes apanhei O deck na ranqueada, mas acho que usar As maguinhas em si, eu acho que já usei Maguinhas puro, com Alistar nunca Acho eu Não me lembro, vou falar aqui um bocadinho do deck Eu olhei para várias Builds no Duel Links Meta e tudo Mais, entre outros sítios E juntei aqui este deck Um deck até engraçado de jogar Estivemos aí em live ontem no Twitch A experimentar aí o deck, vou falar aqui um bocadinho Por isso já sabem Deixem aí o gosto, inscrevam-se aí no canal Basta estarem inscritos para poderem participar No nosso torneio semanal No nosso Challenger Series Weekly Estão a ver o anúncio aí no ecrã Por isso estejam inscritos aí Digam aos vossos amigos, comunidades, clãs Para se inscrever aí no canal E entrei aí no Discord Que é para depois confirmar A inscrição É todas as sextas-feiras 22 horas de Portugal Era 18 horas do Brasil Mas agora como a hora mudou aqui Provavelmente 19 horas do Brasil Por isso entrei aí no Discord Que eu ainda vou ter que confirmar Mas vamos aí Este deck basicamente Beneficia bastante aqui dos efeitos das maguinhas As maguinhas Dá para... Vão se tirando do deck Aqui Vão ajudando a passar ali pelas cartas Temos aí o controle da back row Sair com back row é bastante importante Porque as maguinhas em si Só por si não são as cartas mais fortes Não é? Mas depois Como elas têm atributos variados Dá para beneficiar aqui Do Alistar Fazer aí as várias fusões Seja o Cossitos ali de água Com aqui a Apple Magician Que é de fogo Fazer o purgatrio Ou mesmo com a Berry Magician Que é de terra Fazer o Mago Elânica Vamos ver aí Alistar já não tem nada que saber Eu só quero exibir aqui o meu prismático Exibir aqui o prismático Não é? Mas em si Os efeitos das maguinhas Aqui a Chocolate Nível 4 de água Que com o Alistar Servirá para fazer O... O Cossitos Uma vez por turno Podemos descartar um Mago E compramos uma carta Isso... Isto pode-se beneficiar Mesmo se abrirmos com o Alistar E Invocation na mel Podemos jogar aqui a Chocolate Magician Girl Descartamos o Alistar Compramos uma carta E depois podemos usar o Alistar No cemitério Para usar a nossa Invocation Por isso é bastante Lá está Dá... Dá para ir gerando esse recurso E ir comprando cartas Uma vez por turno Se ela for Alvo de ataque Isto é mais ou menos um efeito comum A todas as Machician Girls Só varia o que é que elas fazem Ela é Alvo de ataque Fazemos target a um Spellcaster No nosso cemitério Exceto a Chocolate Magician E Invocamos especialmente Depois mudamos o target Para esse ataque E... Mudamos o target Para esse Alvo Esse outro monstro Que trouxemos do cemitério E o monstro do oponente Que fica com o ataque Cortado a metade Bastante, bastante interessante Bastante bom Lá está É proteção inerente Aqui às Magician Girls Podemos reciclar Outra Magician Girl Podemos reciclar o Alistair Por isso é bom aí Temos aqui a Berry A Berry é especialmente boa Porque ela logo Quando é invocada Normalmente Adicionamos uma Magician Girl Do deck para a mão E lá está Ela só tem 400 de ataque Vai ficar ali em modo de ataque Sem problema Uma vez por turno Durante o turno De qualquer um dos jogadores Se ela for Alvo De uma carta Ou de um efeito Que faça Alvo a esta carta Podemos mudar a posição De batalha dela Ok Muda logo para a mão de defesa E invocamos especialmente Uma Magician Girl Do deck Diretamente do deck Ou seja Mais uma para ir tirando As maguinhas Do deck Bastante, bastante bom Temos aqui A Apple Magician Girl Que muitas das vezes Vai ser uma das primeiras Que nós vamos buscar Porquê? Porque é a única de fogo Que nós temos Há quem utilize mais Mas eu já vou explicar Porquê que eu só estou A utilizar Aqui uma Uma vez por turno Se ela for Alvo De um ataque Podemos invocar especialmente Um Spellcaster Um Mago Nível 5 Ou menor Da nossa mão E mudamos o target Para esse Para esse Alvo Para esse monstro Que invocamos E se o fizermos O monstro Que está a atacar Fica com metade Do ataque Novamente Uma coisa Bastante boa Se esta carta For destruída Por batalha Ou por efeito Podemos fazer target A 3 ou outras Magician Girls Com nomes diferentes No cemitério E adicionamos A mão Este efeito Já não é assim Tão utilizado Mas ainda assim É mais uma Que vem fácil Do deck Que depois tem esse Efeito de proteção E ficar outra Especialmente da mão Tudo bem E por fim Temos aqui A Kiwi A Kiwi Que é nível 5 É Maga De vento Lá está Já não tem assim Não tem uso Com o Alistar Por enquanto Pelo menos Mas durante O turno Qualquer um Dos jogadores Podemos descartar Esta carta E as Magician Girls Que nós controlamos Ganham 300 de ataque E 300 de defesa Por cada Magician Girl Com nomes diferentes No cemitério Ou mesmo no campo Até ao fim do turno Isto Lá está Não é muito Utilizado Ela está aqui Essencialmente Porque é uma maguinha Com um nome Diferente E lá está Ela ainda tem Aqui um Efeito de proteção Monstros magos Que nós controlamos Não podem ser Destruídos Por efeitos E o aponente Não pode fazer Alvo Estas cartas Com efeitos Bastante Bastante Interessante Eu tenho aqui Se vocês repararem bem 5 magos Com nomes diferentes Tenho aqui Uma Kiwi Aqui uma Apple Uma Berry Uma Chocolate E tenho aqui Mais Chocolate E tenho aqui O Alistar 5 magos Com nomes diferentes Porque vai permitir Usar aqui A Magicalized Fusion Que vai permitir Invocar aqui O nosso amigo Quinteto Isto Ele pode ser Invocado Lá está Removendo ali 5 magos Do nosso Cemitério 5 Spellcasters Se forem 5 com nomes Diferentes Lá está Tem que ser 1 de cada Podemos destruir Todas as cartas Que o oponente Controla Por isso É bastante interessante Vocês vão ver aí Nos replays Eu acabei por Nunca fazer Esse nuke Porque a maior parte Das vezes Eu vou utilizar As outras maguinhas Com o efeito Do Alistar Mas quando temos 5 no cemitério Podemos usar A Magicalized Fusion Fazer este monstro Que é 4500 4500 É muito bom Não pode ser Tributado Nem pode ser Destruído Por efeitos Por isso É difícil Para o oponente Numa última instância Livrar-se Deste monstro Só isso aí Já compensa Bastante De resto Temos aqui Duas Invocation Já sabem Serve para fazer As fusões Do que o Alistar Serve para reciclar O Alistar Banido Que Atenção Nós mesmo Quando usamos Aqui a Magicalized Fusion E removemos O Alistar Podemos ter Esta carta No cemitério E reciclar O Alistar Que também Vai servir Para dar Boost Aqui ao Quintete Por isso Ter atenção Eu acho que Vocês vão ver Aí nos replays Eu já nem me lembro De cor Exatamente Como é que são Os replays De resto Nós temos aqui Um Kiteroid Como temos O Magellanica O Magellanica Está limitado a 2 Permite-nos ter Mais uma carta E O pessoal Que estava no chat Sugeriu o controlador Sugeriram Corrente da concentração Que Funciona Perfeitamente Mas Muita gente Está a usar Kiteroid Eu decidi Experimentar Aqui o Kiteroid Safones Algumas vezes Por isso é interessante E depois disso Sobram as armadilhas Temos aqui 2 Fiendish Eu fui reduzindo À medida que fui Utilizando o deck No início Estava com 3 Mas 2 passou bem Estava com 3 comportas 2 passou bem Karma Cut Aqui 2 Carta é demasiado boa É demasiado boa Para não se jogar E depois eu tenho aqui 2 Bad Aim Eu estou com 21 cartas E isto talvez Seja a versão Que estava a funcionar melhor Eu fui aí Até às 24 cartas Lá está Tinha a 3ª Fiendish A 3ª comporta E mesmo Uma parede da disrupção Que Lá está Funcionaria Em alguns matchups Houve outros Que acabou Por não funcionar Tão bem Lembro-me Que Cheguei a estar a jogar Só com uma Bad Aim E Perdi para um Grave Keeper Grave Keeper Que turno-me um Sacou a Necroval E A única Bad Aim Que eu tinha Ficou para ir Nas últimas 4 cartas 4 ou 5 cartas Do deck Então eu não me consegui Livrar do Necroval Era um problema Bastante grande Por isso Decidi estar aqui Com duas A versão assim Está engraçada Vocês vão ver aí Os replays De resto Aqui As fusões características Do desenvolvedor Eu só tenho 2 Purgatrio Uma Galánica E um Cócitos Temos aqui Um Caliga Temos aqui O Quintete Lá está Para a nossa Magicalized Fusion E ainda temos aqui Um Gagaga Cowboy Porque Acabou por haver Um replay Que eu usei aqui Eu tinha a Chocolate Tinha a Chocolate E o Alistar No campo Eu acabei por fazer Este monstro E tirei depois O material Tirei o Alistar Aqui deste Para ele ativar O seu efeito E depois consegui Ainda fazer A invocação Com o Alistar Que estava No cemitério Por isso Bastante bom Pode ser este Rank 4 Pode ser outro Rank 4 Tipo Gagaga Samurai Ou assim Este monstro Acaba por ser Por ser um Lá está Pode ser qualquer Um rank 4 Mas o deck Em si É engraçado De utilizar Ou foi engraçado De tentar Lá está Ainda perdemos Alguns duelos Mas vocês vão ficar Aí com os replays Também podem deixar Aí as vossas Sugestões De como utilizam O deck Ou o que utilizar Com este deck Não é a minha versão Favorita De invocação A última que eu trouxe Aí com Roids Também era bastante Engraçada E eu até gostava Até gostava Mais dessa Mas no fim Até foi uma boa build De se jogar Deixem aí Deixem aí As vossas opiniões Nos comentários Já sabem Deixem aí O gosto E não se esqueçam De estar inscritos Aí no canal Para poderem Até participar No nosso Torneio semanal O nosso Challenger Cities Entrem também Aí no Discord E chamem os Vossos amigos Partilhem o vídeo E o canal Com os vossos amigos Comunidades de Yu-Gi Ou Duel Links Clãs Tudo mais Fiquem então aí Com os replays Já sabem pessoal Eu agradeço Imenso Estarem aqui A ver o vídeo E a suportar o canal Vejo-vos no próximo vídeo Até lá Fiquem aí Tchau 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 Tchau